Muito bem, tenho o prazer e a honra de receber aqui o Elon Lages Lima, um dos mais destacados matemáticos da ciência brasileira, um dos patrões e criador da essência desta instituição na qual nos albergamos, que é o IMPA, para ter um depoimento dele acerca da sua vida como cientista, como matemático. Elon, como foram seus dez primeiros anos de vida? Qual foi sua ascendência do lado materno, do lado paterno? De onde vem a sua vocação para a matemática ou para a ciência? Isso é uma pergunta muito complexa. Começa das minhas origens genealógicas e vão até o início da vida profissional. Então, vamos começar pela primeira parte. Eu sou filho de neto de imigrantes. Minha mãe é filha de imigrantes e o meu pai também é filho de imigrantes. Minha mãe é filha de português e meu pai é filho de italiano. Eu nasci e me criei na cidade de Maceió, que hoje em dia é uma cidade bem maior, dez vezes ou mais de dez vezes maior do que era na minha infância. Maceió é uma cidade aprazível, tem umas praias muito bonitas e tem uma vida pacata, tranquila. Meu pai era um pequeno comerciante, tinha uma mercearia e minha mãe cuidava da casa. Nós éramos quatro irmãos, dois meninos e duas meninas e tínhamos uma vida tranquila com a ênfase diária do meu pai e da minha mãe em relação ao estudo. Quando eu tinha dez anos, você pergunta, quando eu tinha dez anos começou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E meu pai costumava dizer, as pessoas ricas da Europa estão em dificuldade, porque tem que fugir de lá e não pode levar a sua riqueza. Mas as pessoas que têm sabedoria, os intelectuais, aqueles cuja riqueza está no conhecimento, esses podem ir para qualquer lugar. Para onde eles forem, eles automaticamente estão levando o seu conhecimento. Com isso, ele nos instilou a ideia de estudar. Só que eu não levei muito isso a sério, não. Quer dizer, eu sabia disso como teoria, mas na prática eu nunca fui um menino muito estudioso. Eu gostava mais de jogar futebol. Só que com dez anos eu ainda não jogava em grandes equipes, em boas equipes, mas gostava de jogar bola, nadar, tudo que era esporte. Mas não era estudioso. Não precisava, porque eu terminei o curso primário com nove anos, sem estudar muito, nem fazer muito esforço. Entrei num colégio chamado Colégio Batista Alagoano, que era um colégio dirigido por missionários americanos, que tinha a vantagem de ter os melhores professores de Maceió. Entre eles, o professor de matemática, o professor Benedito de Moraes, que foi uma pessoa que desempenhou um papel muito importante na minha escolha de profissão. Em que idade você conheceu o Benedito de Moraes? Há uns dez anos, exatamente, quando eu entrei no chamado curso ginasial. Quando eu completei onze anos. Quando eu completei onze anos, entrei no ginásio e ele foi meu professor de matemática. E foi uma coisa curiosa, César. O professor Benedito, que era professor do ginásio Batista Alagoano, e também era professor do Instituto de Educação, que era só feminino, ele foi meu professor e professor das minhas irmãs, que eram ambas mais velhas do que eu. Lá em Maceió não tinha universidade, não havia universidade. Existia apenas uma faculdade de direito e nada mais. Era a única instituição de ensino superior. E esse homem formou um grupo de estudantes de matemática, cinco dos quais obtiveram o doutorado em matemática. Quer dizer, ele teve cinco alunos que foram doutores em matemática. O Manfredo, eu, o Alexandre Magalhães, o Roberto Ramalho, o Edmilson. Ele é uma pessoa, realmente, um professor notável. E outros tantos que não fizeram doutorado. Que não fizeram doutorado, mas inúmeros que foram ser engenheiros, oficiais das Forças Armadas, funcionários do Banco do Brasil, que era... ele dava aula particular para concursos, né? Ele era uma pessoa, realmente, marcante. É um professor extraordinário. Mas, eu não posso dizer que eu me baseei nele para fazer um plano de vida, porque eu nunca tive plano de vida. A vida foi me levando e as coisas foram acontecendo. E eu me tornei matemático, posso dizer, por acaso. Agora, a formação básica foi fundamental. Sem dúvida. Agora, mas voltando um pouquinho às suas origens, à sua ascendência familiar. Os pais dos seus pais, os avós dos seus pais, de onde que provém? De onde vem? É. O lado do meu pai, praticamente, se resumia nele. Porque o pai dele, que era italiano, morreu pouco depois de ele nascer. Ele foi criado pela mãe. Na verdade, ele, logo cedo, teve que sustentar a mãe e começar a trabalhar. Do lado da minha mãe, é completamente diferente. A minha mãe é filho de um imigrante português, que veio para o Brasil, se estabeleceu, adquiriu uma fazenda e criou 13 filhos. E a prole e os descendentes do meu avô materno foram pessoas muito destacadas. Um foi governador do Estado, outro senador, deputado federal, professor da universidade, médicos de destaque. Inclusive, uma prima minha foi professora aqui da UFRJ. Morreu aos 96 anos, mulher inteligentíssima. Então, esse lado da família, da minha mãe, era um lado que teve um certo destaque na vida pública alagoana. Agora, do lado do meu pai, não tinha ninguém. Só ele. A mãe dele morreu pouco antes dele casar. e ele ficou perto. Só tinha umas tias que não tinham muito contato com ele. E, além das tias, você não tem uma... não tem informação sobre a Itália, o pessoal que veio ali? Não. Não, quase nem. Eu sei que o meu avô era siciliano, sei a cidade onde ele nasceu, a Monreale, perto de Palermo, que é a capital da Sicília. E sei alguns dados, espaço sobre ele, mas não muita coisa. Então, me diga uma coisa. A sua... Quando você resolveu estudar matemática de uma forma consistente e organizada? A história... Já contei essa história para várias pessoas, mas a história é a seguinte. Eu era aluno... Eu fui para Fortaleza para estudar na escola de cadetes lá. Estudei um ano e pouco depois desse ano eu saí da escola. Então, eu fiquei em Fortaleza e eu não queria voltar para Maceió. Então, eu procurei um emprego. Eu procurei um emprego... Eu fui na primeira loja que eu encontrei, no centro da cidade, e entrei e disse, O senhor tem um emprego para mim? Eu tinha, o quê? Dezoito anos na época. E o homem falou assim, Não, não tenho emprego para você. E começou a conversar comigo. O emprego que eu tenho aqui é para varrer o chão. Você não vai querer... Pelo seu aspecto, você é uma pessoa que tem mais nível do que esse. Aí começou a conversar comigo e disse, Ah, o meu filho estudou na escola de cadetes, ele lhe conhece e sabe de que você é. Então, é o Elon, tá? Então, você... Eu sei o que é que você deve fazer. Você deve ir ali, daqui a duas quadras, tem o Colégio Farias Brito, você procura o diretor do colégio, que foi seu professor na escola de cadetes. Ele pode lhe arranjar um emprego. Aí eu fui procurar o diretor do colégio, ele me recebeu muito bem e disse que, infelizmente, não tinha um lugar de professor lá, assim, para o ginásio, mas tinha um do curso de admissão. Naquela época, existia um ano chamado curso de admissão, que era o quinto ano do ensino fundamental. Que era um ano em que os alunos se preparavam para fazer o exame de admissão. Porque havia um exame de admissão que permitia as pessoas passarem do ensino fundamental para a segunda parte do ensino fundamental, que se chamava ginásio, na época. Então, você vai dar aula de português, matemática, ciência, geografia e história. Está bem, viu? Qualquer coisa serve para mim. Então, eu fui dar aula de português, matemática, ciência, geografia e história. Com que idade? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu... Quando eu comecei... Eu só dei aula durante dois meses nisso. Porque no começo do terceiro mês, o professor de matemática do colégio fez concurso, tinha feito concurso com o Banco do Brasil e foi chamado. E ele largou todas as turmas, assim. Então, eu tinha... Naquela época, em Fortaleza, o domínio da influência e poder do arcebispo da diocese de Fortaleza era tão grande que não permitia que as escolas tivessem classes mistas. Ou era feminino ou masculino. Então, o colégio tinha... De manhã era feminino, de tarde masculino ou vice-versa. Então, eu tinha uma turma de primeira, segunda, terceira e quarta série masculina e primeira, segunda, terceira e quarta série do ginásio feminino. Então, eu comecei a dar aula de matemática. Mas eu nunca hesitei de dar aula de matemática. Essa era a coisa mais natural do mundo. Que era só me lembrar o que o professor Benedito dizia e pronto. Eu tinha as aulas dele todas na minha cabeça. Eu tinha uma memória bastante boa na época. Então, eu comecei a dar aula. Isso não significa que você podia ter virado um historiador por ser professor de... Poderia. Na verdade, o que eu queria mesmo era ser escritor. Escritor. Eu queria ser... Não importa se era poeta, dramaturgo, novelista, o que fosse, eu queria ser... Eu tinha uma mania de escrever. Gostava de escrever. Eu tinha um diário. Depois eu joguei fora. Fazia poesia. Cometia algumas poesias. Depois joguei fora essas poesias. Porque eram todas medíocas. E... Virei professor de matemática como poderia ter virado professor de português ou de história. Bom, mas já que eu era professor de matemática, eu tinha que estudar. Para aprender. Porque eu queria que o aluno chegasse e fizesse uma pergunta e eu não soubesse responder. Hoje em dia eu não tenho mais esse acanhamento. Se fizer uma pergunta que eu não sei responder, tudo bem, não sei. Eu vou estudar para responder a sua pergunta. Mas naquela época eu era inseguro. Então eu fui a uma livraria. A livraria foi a um sebo. Uma livraria de livros usados. E... Porque lá os livros eram mais baratos. Então eu vi um livro curioso chamado Lições de Álgebra e Análise de um autor português chamado Bento de Jesus Caraça. Eu comecei a olhar... Álgebra, tá bom, eu tenho que aprender álgebra. Mas o livro tem umas coisas esquisitas. Assim, conjuntos, números transfinitos, anéis, corpos, números reais. Eu achei aquilo estranho. Eu comprei o livro e comecei a estudar pelo livro. Aí eu comecei... O livro tem um aspecto interessante. Era um livro muito bem escrito. Mas tinha um aspecto muito interessante que era, após cada capítulo, ele dava uma lista de referência bibliográfica. Comentadas. Nas quais ele... Brevemente comentadas. O que é que continha aquele livro e tal. Então, vendo essas referências bibliográficas, eu... Tomei conhecimento da existência de livros como Hardy, Course of Pure Mathematics, Survey of Modern Algebra, do Birkhoff-McLean. E então, eu encomendei esse livro pelo reembolso postal a uma livraria aqui do Rio e comecei a estudar sozinho. Nessa época, eu... Só podia estudar, mas não tinha universidade ainda em Fortaleza. Mas tinha uma faculdade católica de filosofia que tinha um curso de matemática, noturno, de resto, muito fraco. Mas eu só entrei nesse curso no ano seguinte. E estudei lá, nesse curso de matemática, dois anos, não aprendi praticamente nada, porque o que eles diziam lá, eu já sabia, que eu estudava em casa. Através desses livros que começaram com Birkhoff-McLean e Hardy, eu tomei conhecimento de outros livros como Current, Cálculos, e outros livros pelos quais eu estudei. Bom... Estamos falando de que ano? Estamos falando de 49, 50, 51, por aí. Umas férias que eu fui passar em Maceió, eu me encontrei com Manfredo, Manfredo Perdigão do Carmo, que hoje é um grande matemático brasileiro, que tinha sido meu colega de colégio em Maceió. E nós nos dispusemos a fazer um seminário, eu, ele, e um terceiro jovem que era estudante de Física, que era bolsista aqui no Rio de Janeiro, Newton de Almeida Braga. e não... Então, nós três nos encontrávamos praticamente todos os dias para falar sobre exposições de matemática, eram de álgebra linear e de análise. Nos alternávamos. E esse rapaz, que era... O Manfredo, na época, era estudante de engenharia no Recife. E esse rapaz, que era estudante aqui no Rio, achou que eu deveria me transferir para o Rio. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, depois das férias, ele entrou em contato com o pessoal do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, que tinha como diretor científico o César Lattes. Falou sobre mim e o César Lattes, parece que ele falou com algum entusiasmo, o César Lattes escreveu uma carta convidando para eu vir para aqui, que daria uma bolsa do Centro Pequê, a Bolsa de Iniciação Científica. Eu, quando eu recebi a carta, já estava no meio do ano, eu estava no segundo ano da faculdade, eu não me lembro, eu tenho a impressão que eu nem respondi a essa carta. Quando foi no fim do ano, ele escreveu de novo, aí, mandando os papéis para eu assinar e tal, para eu ter uma bolsa, aí eu assinei. Você não respondeu na carta do César Lattes? Não, não respondi. Existe explicação para isso. Eu tinha, nessa época, eu já era professor também do Colégio Estadual do Ceará. E eu achava, eu já estava preparado pensando em me estabelecer em Fortaleza. E não queria perturbar os meus projetos que eram bem modestos. Aí resolvi vir, aí vim para cá. Aí terminei os dois anos finais da faculdade, terminei aqui na Faculdade de Filosofia. Quando eu cheguei, eu cheguei assim, meio preocupado, porque eu tinha lido os programas do curso de matemática da Faculdade de Filosofia, e eram programas bem ambiciosos. E eu disse, meu Deus do céu, esses estudantes de lá devem ser pessoas notáveis, e eu vou chegar lá e não sei nada, praticamente. Aí comecei a estudar com mais afinco. E quando cheguei aqui, vi que não era bem assim. Eu tive a sorte de aqui no Rio de Janeiro ter dois matemáticos, jovens, porém bastante experientes, que eram o Leopoldo Narbin e o Maurício Peixoto. No ano que eu cheguei, eu fui ser bolsista do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Não existia o IMPA. E nesse ano foi criado o IMPA. Mas você foi estudar na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, na época. Mas você teve que passar um vestibular? Não, não, não. Não existia vestibular? Não, fiz esse vestibularzinho muito, sem muita dificuldade lá, peço a Faculdade de Católica, de Filosofia. Mas, quando eu mandei o meu pedido de inscrição aqui, naquela época era comum que as faculdades do Rio de Janeiro não aceitavam facilmente alunos de fora. Porque havia um vestibular difícil e tudo mais. Mas, quando eles viram as minhas notas, eram tudo 10. Esse cara é um gênio. Que nada, é bem, porque os cursos eram muito fáceis. Então, me aceitaram sem maior relutância. Além de ter todas as notas 10, eu tinha a recomendação de uma bolsa do César Lattes. Então, fui aceito. Mas, eu não assistia muitas aulas da faculdade, não. Eu ficava no CBPF com o Maurício e o Leopoldo. Fazia seminários aqui, porque o Maurício e o Leopoldo tinham um grupinho de estudantes que depois vieram a constituir os primeiros estudantes do IMPA, quando o IMPA foi criado posteriormente. Mas, eles não davam aula. Nem o Maurício, nem o Leopoldo davam aula. Eles faziam seminário. Agora, nós vamos estudar tal livro, por exemplo. Quando eu cheguei, fui logo conhecer o Leopoldo, que ia me orientar, e o Leopoldo me disse, olha, você tem que estudar o livro do Halmus, Finite Dimensional Vector Spaces, porque nós vamos fazer um seminário sobre ele daqui a 15 dias. E, então, você vai fazer parte desse seminário. Então, você tem que comprar esse livro. eu fui à cidade, comprei o livro, e quando o curso começou, eu já tinha lido o livro todo, porque eu queria impressionar. Eu chego do Ceará, assim, com esse meu sotaque alagoano, e o pessoal vai querer me escrutinizar com bastante seriedade. Então, eu estudei o livro todo. quando começou o curso, o seminário, na verdade, às vezes, um aluno faltava, eram cinco pessoas que faziam o seminário, cinco ou seis, quando faltava, eu assumia. Pode deixar, eu dou aula no lugar dele. Aí, procurava impressionar. Depois, chegou também para o Rio de Janeiro, isso foi no ano seguinte, chegou o de Jairo, Jairo Figueiredo, que, por acaso, era meu conhecido lá de Fortaleza, porque eu e o irmão dele ocupávamos o mesmo quarto na pensão da dona Francisquinha, lá em Fortaleza. E, por coincidência, o de Jairo veio para cá e nós fomos morar na casa dos estudantes também. Mas ele veio ao CBPF ou veio à universidade? Não, ele veio para a escola de engenharia. A escola de engenharia. Ele foi de engenharia. Mas, como ele era meu conhecido e muito amigo do irmão dele também, que hoje é um destacado médico em Fortaleza, de Jacir, nós fomos morar juntos na casa dos estudantes e eu o induzi de algum modo a fazer matemática, a comparecer aos seminários lá. Mas ele se ligou mais ao Maurício, que era professor dele na escola de engenharia. E ele participava dos seminários também. Então, foi o começo da carreira do De Jairo também. Então, vamos falar em 1951, talvez? Não, eu cheguei aqui em 1952. 52. E fiquei em 1952, 1953 e meio. Fiquei em 1952, 1953, eu terminei o curso da faculdade e em julho de 1954 eu fui para os Estados Unidos. Certo. O Elon, o que você está falando é algo bem interessante porque era a maneira como se transmitia a matemática mais avançada na época. Eram poucas pessoas que tinham esse conhecimento e o faziam na forma de seminários e não de maneira formal como cursos na universidade. Então, isso acontecia em vários países da América Latina, mais ou menos simultaneamente. qual era a situação da matemática na América Latina nessa época que você está falando? Na verdade, César, nós tínhamos muito pouco conhecimento sobre as atividades matemáticas nos outros países da América Latina. Aliás, não só as atividades matemáticas, mas tudo, porque o Brasil na época era muito isolado dos países latino-americanos, muito. Conexão do Brasil, se havia alguma, era com países estrangeiros, era com Europa e Estados Unidos. Havia um pouco mais de contato natural com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Do Paraguai não se podia esperar muito. Do Uruguai poder-se ir até esperar muito, mas não havia tanto contato. Havia mais contato com a Argentina, mas não do ponto de vista matemático. Contato mais esportivo, com muitas rusgas e conflitos. Mas o Brasil era um país isolado, realmente. Esses dois jovens, Maurício Peixoto e Leopoldo Narp, já tinham rompido um pouco esse isolamento, porque eles tinham inclusive estudado em Chicago, na Universidade de Chicago. não como alunos, mas já como jovens professores visitantes, porque devido a atividade de algumas entidades que hoje em dia se chamam ONGs, como por exemplo a Fundação Rockefeller e coisas semelhantes, tinham vindo para o Brasil alguns matemáticos estrangeiros, americanos, como o Stone, o Albert, que tinham estado aqui. E eles levaram o Maurício, o Leopoldo, Maria Laura, o mozinho, que depois se tornou cunhada do Leopoldo, e estudaram em Chicago. Então, eles já voltaram, quando eu cheguei aqui, eles tinham acabado de voltar de Chicago, Maurício e Leopoldo. Mas já eram matemáticos, já tinham publicado trabalhos, e eram pessoas ainda nos seus trinta e poucos anos, mas muito ativos. Mas não havia pós-graduação no Brasil, por exemplo. A pessoa adquiria o título de doutor defendendo um concurso para livre docente da universidade. Não havia curso de doutorado, curso de mestrado, nem nada. De modo que essas atividades no CBPF, que mais tarde se transformou em IMPA, no ano que eu cheguei, no final do ano, o IMPA foi criado. Foi criado basicamente porque a universidade, chamada Universidade do Brasil, não oferecia condições para o desenvolvimento da matemática. Então, tinha sido criado recentemente o Conselho Nacional de Pesquisas, e o Conselho Nacional de Pesquisas resolveu, com forte influência da Academia Brasileira de Ciências, resolveu amparar e, mais do que isso, incentivar o desenvolvimento de várias atividades científicas. Então, criou, entre outros, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o IMPA que nós temos aqui hoje, mas que não entende nada disso. O IMPA era uma sala do tamanho dessa que nós temos aqui, lá dentro do CBPF. É estranho que o CBPF, ele próprio, não tivesse sido absorvido como um instituto do CNPq à época. não. Porque o CBPF já tinha uma organização. Ele era uma entidade privada que recebia auxílio do governo e fazia trabalho de alto nível. Tinha pessoas como Leite Lopes, Thiômino, Camerini, sem falar no César Lattes, que era a grande estrela. e o CBPF só vê se associar ao CNPq muitos anos depois. Muitos anos depois e com certas dúvidas se devia ou não. Nunca foi uma coisa muito clara. Mas finalmente se associou. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que na época o CBPF fazia pesquisa científica de nível internacional muito bom. Muito bom mesmo. Graças aos seus participantes que eram pessoas de alto nível. Quando eu cheguei nos Estados Unidos para estudar em 1954 eu fui conhecer um dos professores que eu conheci foi o Irving Siegel. A primeira pergunta que ele me fez foi você conhece Jaime Thiômino? É interessante. Porque o Thiômino tinha feito uma tese de doutorado lá com o Wheeler em Princeton que tinha dito uma excelente repercussão. Sem falar no Leite Lopes também que era uma pessoa de altíssimo nível. Bom, isso explica mais ou menos a escolha de Chicago como seu destino nos Estados Unidos para fazer o doutorado. É. Já haviam contatos prévios. Havia. o Leopoldo e o Maurício tinham passado se não me engano dois anos lá. E você ia com um propósito determinado ou você já tinha escolhido uma área de pesquisa? Não, eu era aluno do Leopoldo. O Leopoldo naturalmente me treinou em análise funcional. E quando ele me sugeriu para ir para Chicago ele disse olha, você tem três opções lá. Tem Raulmos, Kaplansky e Siegel. Todos três são excelentes matemáticos na área de análise funcional. Então você vai para lá. Antes de eu sair o IMPA tinha recebido durante um ano após minha visita de um destacado matemático americano George Mostov o qual deu dois cursos um sobre grupo de Li e outro sobre topologia algébrica os quais eu assisti então isso já me deu uma visão de uma área que não tinha nada a ver com análise funcional e possibilitou mais tarde a minha solução do problema de o que estudar. Porque o que é o problema de o que estudar? O Leopoldo tinha dito para estudar análise funcional tinha Raulmos, Kaplansky e Siegel. Cheguei lá a primeira pessoa que eu vi foi o Raulmos. Cheguei em Chicago um pouco antes do começo das aulas e o Raulmos estava sozinho no departamento não tinha mais ninguém e estava se mudando de um escritório para outro então pediu até para ajudá-lo a carregar os livros então nós conversamos bastante e disse olha eu não estou mais trabalhando em análise funcional eu trabalho em lógica matemática claro que eu conheço análise funcional eu tenho livro de análise de espaço de Hilbert que aliás eu tinha estudado quando eu saí daqui um livrinho desse introduction to Hilbert mais a minha atividade de pesquisa em lógica matemática tudo bem aí poucos dias depois eu fui procurar o Kaplansky que aliás ficou o meu orientador no mestrado o Kaplansky uma figura assim todos eles muito simpáticos muito agradáveis muito acolhedores que aliás é uma característica dos professores da Universidade de Chicago pelo menos naquela época eram professores de altíssimo nível e pouquíssimos estudantes então os estudantes e os professores conviviam com a maior naturalidade era uma coisa formidável então o Kaplansky falou olha eu me interessei por análise funcional durante algum tempo mas agora eu estou em álgebra pura trabalho em teoria dos grupos grupos abelianos infinitamente gerados anéis comutativos mas análise funcional não aí eu fui procurar o Segal o Segal me disse ah que bom o Segal você é brasileiro eu gosto muito dos brasileiros foi ele que falou sobre o Tiongerton mas eu também agora estou em mecânica quântica estou interessado em mecânica quântica que é um prolongamento de coisas de análise funcional mas não é bem o que você está pensando mas aí nisso passou um ano eu tinha que ficar era obrigatoriamente tinha que fazer o mestrado tinha que fazer o exame de mestrado e o exame de mestrado em Chicago era brabo você tinha que fazer cinco exames escritos e cinco exames orais para poder ter o mestrado então eu fiquei tive que estudar e tal nesse meio tempo o Spania voltou porque o Spania estava em Princeton voltou e nós conversamos e tal e como eu tinha já feito esse curso de topologia algébrica com o Mostov eu resolvi fazer o meu doutorado em topologia com ele ou melhor não pensei em fazer o doutorado pensei em estudar topologia com ele e estudar também geometria diferencial com o Scherner então durante o ano eu fiquei na dúvida se eu ia fazer geometria diferencial ou topologia terminei fazendo optando por topologia a maior coisa curiosa é que o Spania foi meu orientador de doutorado mas eu nunca fiz um curso com ele ou melhor fiz um único curso no final eu já estava para ir embora porque quando eu fui estudar uma coisa ele não tinha chegado ainda quando ele chegou que foi dar aquele curso eu já estava estudando outra coisa e fui assim ele estava sempre defasado dele mas eu fui assistente dele em alguns cursos de geometria diferencial e topologia mas nunca fiz curso fiz um único curso que aliás eu não gostei porque o curso era um curso de teoria de Morse para ele teoria de Morse era uma coisa algébrica formalizada realmente baseada pontos críticos de funções definidas no espaço topológico de Hausser por aí você imagina aí tem as sequências espectrais uma das suas características que eu admiro e que é uma peculiaridade sua é que você tem um espírito geométrico na sua maneira de pensar na sua maneira de apresentar mas no entanto você foi fazer uma tese em topologia algébrica das mais abstratas completamente abstrato quando eu cheguei de volta no Brasil eu disse meu Deus o que é que eu vou fazer não tenho com quem conversar aí tive que mudar de área completamente mas acontece o Espanha era uma pessoa extraordinariamente diferente porque ele profissionalmente era um matemático abstrato ele não fazia concessões era abstrato e rigoroso mas ele pessoalmente a visão dele de matemática era bem intuitiva bem geométrica eu sei eu conheci o Espanha você conheceu então era uma coisa engraçada então ele me sugeriu trabalhar em dualidade que ele tinha feito um trabalho fantástico com o Whitehead em dualidade estendeu o teorema de dualidade que ele tinha demonstrado para poliedros para espaços quaisquer mas logo de cara eu vi um contra-exemplo não é verdade para espaços compactos quaisquer nem subconjunto da esfera não é mas aí eu tive que pensar um jeito de ter um teorema de dualidade para uma utopia que fosse válido mais geralmente eu tive que ampliar a noção de espaço topológico criar os espectros aí foi a minha tese isso nasceu espontaneamente você mesmo se propôs o problema ou foi uma foi mais ou menos forçado pela circunstância porque ele não porque ele o Espanha e o Whitehead tinham um grupo uns grupos associados ao poliedro que era tomava um poliedro a sua suspensão a suspensão da suspensão etc e isso eles já tinham introduzido mas nunca formalizaram essa coisa essa sequência que era o espaço topológico sua suspensão suspensão da suspensão etc e com aplicações naturais isso mais ou menos ficou mais ou menos forçado a ter e só precisava ser formalizada essa noção fazer uma categoria de espectro com aplicações etc eu antes de chegar a esse ponto eu perdi muito tempo tentando outras coisas assim associadas que não dava certo finalmente em em janeiro de 54 não de 58 desculpe em janeiro de 58 surgiu essa ideia desse estalo então eu falei com ele ele aprovou e então eu desenvolvi a tese de janeiro até mar abril eu escrevi a tese e defendi em maio esse trabalho realmente se coloca colocado hoje em perspectiva é um dos grandes resultados da teoria de hemotopia você podia qualificar melhor a sua posição o destaque desse teorema o que aconteceu foi o seguinte na verdade a minha tese tem duas partes uma é extensão do teorema de dualidade de span e whitehead para espectros em vez de poliedros apenas a outra parte é conseguir introduzir a noção de invariantes de postnikov o matemático russo postnikov descobriu uma série de invariantes topológicos que caracterizam o tipo de hemotopia de um espaço topológico de um poliedro de um CW complexo então tem uma série de invariantes que dois espaços tem o mesmo tipo de hemotopia se somente se tem o mesmo invariante do ponto de vista teórico é muito bonito do ponto de vista prático isso é inútil porque você não calcula esses invariantes mas então me propus a saber quando é que os espaços tem suspensões dois espaços X e Y quando é que eles tem alguma suspensão de X tem o mesmo tipo de hemotopia com a mesma suspensão de Y eu desenvolvi uma teoria chamada variantes de postnikov estáveis por suspensão então essa é outra parte da tese que caracteriza quando você tem os nervos e variantes de postnikov estáveis então os espaços tem alguma suspensão que tem o mesmo tipo de hemotopia o curioso é que quando eu fui defender a tese que lá a defesa de tese se faz num ambiente fechado o aluno e quatro professores que formam a banca o aluno é arguído eu falava sobre a tese e as pessoas fazem perguntas as perguntas eu tinha escrito só sobre uma das partes sobre essa parte e então no meio da discussão das perguntas surgiu uma ideia como é que eu podia fazer a outra coisa então eu disse olha o seguinte ontem à noite eu não dormi direito eu fiquei acordado a noite toda porque eu estava preocupado com a minha defesa de tese então já que eu não estava dormindo eu resolvi trabalhar então eu desenvolvi essa ideia e fiz assim esbocei como era o desenvolvimento resultado me dei mal porque a banca dizia agora a sua tese é aprovada contanto que você acrescente essa parte aí aí eu tive que escrever novamente outro tanto aí ficaram duas partes resultado minha tese tem 150 páginas datilografadas uma tese meio gigantesca aí eu voltei para o Brasil e cheguei aqui o que eu vou fazer com isso não tem é uma pergunta que você podia ter feito antes não mas antes eu queria ter o meu doutorado mas me diga uma coisa você disse voltou ao Brasil voltou onde? para onde você veio? vim para o IMPA que o IMPA era o seguinte o IMPA na rua Luiz de Camões nessa época tinha saído do CBP no rua Luiz de Camões na rua Sorocaba São Clemente São Clemente 265 esquina com Sorocaba São Clemente 265 o IMPA é uma instituição na época o diretor era Lélio Gama que era formado pelo Maurício Peixoto Leopoldo Nardin Paulo Ribemboi e eu quando cheguei o Paulo estava aqui já de retorno de algum doutorado também? ele tinha feito doutorado ele tinha estudado na França e na Alemanha mas ele fez o doutorado em São Paulo nós ficamos eu fiquei lá o Paulo ficou só um ano depois ele foi embora foi para primeiro para os Estados Unidos depois para o Canadá onde ele ficou isso é em 1958 estamos falando em 1958 59 porque em 1958 quando eu voltei eu fiquei um semestre no Ceará e vim começo de 59 naquela época e até 1972 os professores do IMPA eram assim Maurício e Leopoldo eram professores ambos da Universidade do Brasil na época e tinham esse salário do IMPA também eu não era professor de nenhuma universidade era só do IMPA eu não tinha propriamente um salário eu não sei o que eu tinha no fim do mês me dava um dinheirinho uma bolsa provavelmente não era propriamente uma bolsa porque não tinha sido aprovado pelo conselho é um negócio estranho porque eu não tinha direito a 13º salário não tinha direito a férias não tinha direito não tinha plano de saúde não tinha absolutamente nada e eu vivi assim de 59 até 72 72 foi que foi criada a fundação Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e foram criados empregos CLT regime trabalhista e os professores do IMPA foram tiveram carteira assinada e eu passei a ter direito a férias 13º salário etc mas na época o diretor já há algum tempo tinha sido Lindolfo de Carvalho Dias que costumava dizer o seguinte Elon se você adoecer peça a Deus para ser uma doença breve para lhe matar logo porque se você ficar doente muito tempo sua família não vai ter como sustentar porque você eu na época tinha quatro filhos e criei os filhos desse jeito então então esse era esse era o IMPA agora você estando você estando no IMPA qual era a sua atividade era de pesquisa pura você estava escrevendo livros as duas coisas três coisas você estava planejando retornar aos Estados Unidos não não estava planejando retornar aos Estados Unidos eu tinha fazia três coisas eu fazia pesquisa escrevia livros e dava aula e cuidava da biblioteca também eu sempre tive essa paixão pela biblioteca eu cuidava da biblioteca arrumava as coisas classificava criei um sistema de classificação que ainda hoje existe aqui que não era do matemática não era do Dewey não era lugar nenhum aliás não era lugar nenhum porque o Dewey Classification que tinha na Universidade de Chicago era ridículo porque dizia o seguinte aritmética medida aí tem a teoria da medida do Halmos estava classificada junto dos livros de aritmética era uma loucura mas o que eu estava falando eu estava falando eu estava lhe perguntando sobre sua atividade o que eu fazia então eu comecei a refletir se eu continuaria pensando em espectro e homotopia ou se eu ficaria sozinho no Brasil porque eu não pensei nunca em sair do Brasil nunca e se eu ficaria isolado ou se eu paria alguma coisa e pudesse conversar com as pessoas e eu sempre gostei como você observou no começo de coisas mais geométricas então eu comecei a estudar variedades diferenciáveis topologia diferencial essas coisas inclusive eu tive um mês no Rio Grande do Sul onde eu dei um curso de variedades diferenciáveis escrevi umas notas de variedades diferenciáveis publicada aliás no Rio Grande do Sul publicada no Rio Grande do Sul em 1961 teve um coloque brasileiro de matemática que me puseram como coordenador do coloque então eu levei o coloque para Fortaleza foi curioso que nós eu aluguei um avião da Varig um jato da Varig botei os matemáticos aqui do Rio São Paulo Belo Horizonte Rio Grande do Sul etc todo nesse avião e levei para Fortaleza e se tivesse caído a história seria outra é que esse ano que eu fui coordenador do coloque eu dei um curso do coloque também um curso que aliás foi assistido sabe por quem por Jean Diedonet assistiu o curso anos depois ele me disse que foi o primeiro contato dele com topologia diferencial foi aquele curso esse é o curso em Fortaleza que é o curso eu escrevi as notas outro dia eu estava dizendo para minha filha Débora eu escrevi boa parte daquelas notas com ela no meu colo e escrevendo as notas que foi por sinal que eu saiba o primeiro livro de topologia diferencial escrito no ocidente depois dele veio o livro do Milner oito anos depois então esse livro de topologia diferencial ainda hoje é usado aqui no IMPA não modifiquei nada absolutamente tem esses dois livros o livro de variedades diferenciáveis a variedade diferenciável surgiu 12 anos depois introdução a variedade diferenciável ah não introdução a variedade diferenciável não é de 60 é pré-sede um ano antes é pré-sede a topologia diferencial ah é eu acho porque é um estilo é um estilo informal bastante informal na comunicação mas ele é rigoroso é um livro de um estilo informal de comunicação eu acho de que a sua presença como o seu talento de escritor ainda bem que você não foi para esse para esse lado se reflete nessa 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 maneira nessa maneira boa de se aproximar do leitor eu acho que isso é original eu lembro que nessa década de 60 quando eu comecei a estudar matemática os livros eram abstratos formais mesmo os livros que você está mencionando eles são rigorosos e formais agora a maneira como você introduz é uma maneira mais geométrica das coisas e um estilo mais mais solto você vê isso é um estilo que pode não ser original seu pode ser um produto do ambiente que você reflete porque o trabalho do Peixoto sobre esses primeiros trabalhos eles também tem uma tem uma tonalidade informal bastante bastante forte na maneira de escrever as coisas elas tem um rigor por baixo mas não tem sequências exatas não tem formalismo não tem compreende isso que eu me refiro em que as coisas ficam explícitas como dizia como dizia o escritor francês Biffon o estilo é o homem pois é então você você é você escreve aquilo que você é é o jeito de ser né mas eu admiro muito certos escritores de matemática principalmente francês por exemplo eles podem eles podem ser um tanto formais no sentido de que eles se colocam em uma posição elevada mas são de uma clareza de uma elegância fantástica por exemplo Picard é um cara fantástico sem dúvida Picard podia ser um escritor Pancahey que escreve muito bem fora da matemática e matemática eu acho difícil ele mais técnico mais técnico é verdade mas escritores americanos o Halmos é informal às vezes o livro dele Finite Dimension of Vector Spaces é informal agora ele é informal mas segundo o Maurício eu vou usar uma palavra meio forte que eu vou atribuir a ele é uma maneira de eu me escapar daqui ele diz que o Halmos é besterento besterento porque ele se preocupa em provar que por exemplo no livro da teoria da medida tem um teorema que diz assim se o produto cartesiano A vezes B é vazio então ou A ou B é vazio esse é um teorema isso é brincadeira prazer mas Elon então a sua atividade naquela época isso é o nascedor do INPA e quando o INPA começa a fazer suas estruturas você está falando da organização da biblioteca do INPA por exemplo a maneira de ordenar os livros enfim e suas relações com o mundo externo com os Estados Unidos com a Europa muito pouco minha relação com o mundo externo é a seguinte em 1961 eu dei esse curso em Fortaleza eu estava bem interessado em topologia diferencial e tinha estado aqui no Brasil o Ismael que eu conheci eu conheci o Ismael no México eu fui eu era aluno ele tinha acabado de terminar o doutorado em Michigan em 1956 eu estava ainda lutando para conseguir escrever uma tese de doutorado e eu conheci ele lá na cidade do México numa reunião que teve o Congresso Internacional de Topologia simpósio internacional de topologia foi uma reunião memorável memorável foi onde o Milner apresentou as diversas estruturas diferenciáveis na esfera Sessenta e onde houve uma tragédia também depois da reunião o grande matemático polonês Rurewicz faleceu num acidente lamentável no Yucatán caiu de cima de uma pirâmide daquela dos Astecas mas eu tinha conhecido o Ismael e depois daquela reunião no México o Ismael foi passar foi ser professor em Chicago não professor mas instrutor que era uma carreira assim de experimental ele aí nós ele morava perto de mim e nós fizemos amizade e ele quando eu vim pro Brasil ele eu convidei e ele veio aqui aí eu apresentei o Ismael ao Maurício o Maurício estava em Princeton e quando eu vim de volta pro Brasil eu passei uns dias em Princeton e lá estavam o Ismael e o Maurício eu apresentei um ao outro e o Ismael se interessou logo pelo sistema dinâmico e tal e daí dessa conversa entre mim o Maurício e o Ismael resultou a vinda dele posterior pro Brasil e aí nós conversamos foi por um tempo longo foi uma visita longa longa ele alugou um apartamento no Leme trouxe a família e tal bom então isso eram contatos internacionais era respeitável não eram contatos eram contatos e ele sugeriu que eu pedisse uma bolsa Guggenheim e eu pedi uma bolsa Guggenheim que era uma coisa muito difícil de se obter mas as pessoas devem ter feito boas referências sobre mim e o fato é que eu ganhei a bolsa e fui pra Princeton na época sabe quanto era a bolsa? 5 mil dólares 5 mil dólares por ano 5 mil dólares por mês hoje em 1980 quando eu tive essa bolsa era 15 mil 15 mil era pouco também também era pouco não eu tive essa bolsa e fui pra Princeton e lá em Princeton claro que não dava pra viver o instituto me deu 5 mil dólares também aí dobrou e eu morava numa casa com tudo mobiliado talheres roupa de cama toalha tudo luz e aquecimento tudo por 100 dólares por mês bom tá ótimo é o melhor negócio do mundo e isso estamos falando de que ano? 62 63 62 63 o curso em 61 no Ceará 62 63 com a bolsa Guggenheim no instituto nessa época o Smeil ele estava em Colúmbia então eu viajava uma vez por mês ia a Nova York pra conversar com ele e por que você escolheu Princeton então? por que não escolheu Colúmbia? porque o Instituto for Advanced Study me dava oportunidade de ficar à vontade sem ter que trabalhar nem nada em um lugar mais sossegado e é um grande instituição e eu ia uma vez por mês a Nova York pegava um trem mas em Princeton você conheceu quem? em Princeton eu fiquei mais ou menos isolado eu conheci o Arthur Schwartz que era o cara mais próximo que estava também começando a carreira dele aqui porque naquele ano em Princeton era o ano da topologia texana então o pessoal da topologia texana sabe o que é né? pode falar aquele pessoal do Bing ex-alunos do Moore que faziam a topologia que depois teve uma certa realmente uma fase interessante ele deu origem ao Princeton por exemplo Bing é topologia tridimensional tridimensional toda ênfase em tridimensional exatamente e então eu não tinha muita vez lá tanto é que eu solicitei a extensão da minha permanência lá por um mês por outro ano e foi negado mas aí o Heilenberg me chamou de ter sido influência do Smeir para ir para Colômbia e eu consegui uma coisa raríssima que foi o segundo ano da Bolsa Guggenheim ah você teve dois anos de Guggenheim isso é raríssimo muito raro muito ele deram o segundo ano de Bolsa então eu fui para Nova York fiquei um ano em Colômbia nessa época que eu fiz o trabalho sobre campos de vetores computativos de onde que veio esse problema naturalmente a partir do sistema dinâmico que a definição o pessoal chama trabalho em sistema dinâmico assim sistema dinâmico é uma definição geral mas você termina reduzindo a dimensão e olha lá é a ação de um grupo então de um grupo não compacto então você tem uma ação de um grupo não compacto e você quer estudar o que acontece com as óbitas desse grupo então o sistema dinâmico que o pessoal estuda mais mais desenvolvido esse grupo é o grupo aditivo dos reais o passo seguinte era o RN então conversando com o Smeire ele me sugeriu estudar o RN eu achava que devia estudar grupos mais interessantes do que o RN porque eu queria relacionar a ação do grupo com a álgebra de Lee para botar um elemento algébrico e no RN não tem a álgebra desaparece mas aí ele pôs esse problema foi ele que pôs esse problema determinar o maior número possível de campos linearmente independentes comutativos por coincidência o Milner também publicou uma os problemas da topologia um artigo no anos os problemas da topologia e lá ele botou esse problema mas antes eu já tinha feito um trabalhinho sobre campos de vetores comutativos na esfera S2 um trabalho que me surpreendeu quando eu saí perguntando a todo mundo em Princeton em Colômbia ninguém nunca tinha ouvido falar naquilo nem o Smeire provar que dois campos comutativos na esfera S2 tem uma singularidade uma versão em dimensão baixa do teorema em dimensão 3 é mas o teorema em dimensão 2 de campos comutativos que tem um ponto de singularidade comum mesmo em dimensão 2 para outras superfícies que não sejam na esfera não é trivial não não é trivial não é trivial me deu trabalho demonstrar esse teorema eu publiquei isso no comentário em matemática e as pessoas tentaram muitas vezes estender isso e até agora a única coisa mais ou menos foi o Bonati isso agora Elon esse trabalho você fez quando estava em Colômbia você estava nos Estados Unidos no pico da sua atividade com pelo menos dois teoremas de primeiríssima estatura você não ficou tentado a ficar nos Estados Unidos olha tentações houve várias inclusive uma concreta teve uma oferta o Harold Rosenberg já lhe contou isso teve uma oferta da Universidade de Colômbia para ficar lá com o professor lá e eu recusei ele ainda hoje diz você é louco eu recusei é bom esclarecer para quem está vendo isso que o Harold Rosenberg também acabou no Brasil não ele não acabou no Brasil ele está no Brasil mas ele está com o pé na França Harold Rosenberg era meu colega ele fez o doutorado em Berkeley e fez um doutorado brilhante muito jovem ainda com 20 anos e ele foi estagiar como pós-doutorado em Colômbia e nós estávamos na mesma sala uma sala grande assim era Harold Rosenberg André Heffler que é um grande matemático suíço Walter Schwartz que é um jovem matemático americano trabalhando sistema dinâmico um norueguês que já faleceu Eben Matlis e eu então nós ficamos o ano todo juntos então a gente sabia o que os outros estavam fazendo então ele me disse você é louco você recebe uma oferta de ser professor na Universidade de Colômbia e recusa você vai para uma casa velha no Rio de Janeiro é mas é que eu nunca tinha é a mesma coisa porque eu nunca pensei em sair do Brasil para mim o o significado da vida profissional e da vida efetiva tudo está ligado ao Brasil eu me senti nos Estados Unidos assim não é que eu não goste dos Estados Unidos eu gosto dos Estados Unidos é que eu senti o seguinte comigo ou sem mim os Estados Unidos não vão mudar nada agora eu talvez eu tenha a ilusão de que eu possa fazer alguma coisa significativa no Brasil então é isso que é isso que é isso um excelente argumento que moveu vários muitas pessoas e por outro lado é possível fazer é possível também fazer mais porque as coisas você o outro dia o Manfredo me perguntou por que você não você escreveu quantos livros eu disse 40 você só tem um escrito em inglês assim mesmo foi o Jonas que traduziu por que você não publica em inglês eu sou um matemático brasileiro não tem graça nenhuma publicar em inglês no período em que você estava em Colúmbia 63 64 você teve uma oportunidade muito interessante de de trabalhar junto com tendo a presença como você disse na sua sala do André do André Heffiger do Harold Rosenberg e também por aí o Smail o Steve Smail então esse foi um período em que você teve um contato vivo não é de intercâmbio pessoal inclusive ao nível da pesquisa mais elevada né que poderia se fazer então você você sabe muito bem o que é esse convívio num ambiente de pesquisa e pouco depois você retorna ao Brasil né no período inicial você era um professor né e você disse no início que tinha uma vocação de escritor né então todas essas três atividades em conjunto você vem realizando na matemática você difunde a matemática através dos seus livros você ensina a matemática para os professores e para os matemáticos especialmente os mais jovens e você fez pesquisa de altíssimo nível como você coloca essas três atividades qual é o balanço que você faz na sua vida dessas três atividades às quais você se dedicou olha na verdade César como eu disse no começo eu nunca planejei nada na minha vida as coisas vão acontecendo normalmente as coisas que eu faço são as coisas que me dão vontade de fazer na hora não planejo não imagino o que é que eu vou fazer depois eu sempre me considerei acima de tudo professor escrever ou fazer matemática eu quis fazer tive que uma certa altura da minha vida de fazer algumas pesquisas matemáticas mas era mais uma espécie de de teste para mostrar que eu estava sendo professor não era porque eu não ia poder ser matemática é porque eu queria ser professor eu era capaz de fazer coisas de qualidade razoável nada coisa assim do outro mundo mas de qualidade razoável e então o que sempre me preocupou foi a necessidade de ver o nosso país ter uma geração de pessoas capacitadas para dar ao Brasil a posição que ele precisa ter gostaria de ter no mundo inteiro no mundo civilizado então eu achei que escrever livros era uma forma de fazer isso mas não era uma coisa que eu fazia porque eu tinha planejado esse é o meu plano é porque está no meu instinto quando eu vi um pedaço de papel e um lápis dá vontade de escrever agora e além disso o contato com os alunos vendo o desenvolvimento é uma coisa fascinante por exemplo tem um rapaz que veio do Peru que veio estudar em Brasília que eu vi o potencial dele quando ele precisou de ir para Berkeley fazer o doutorado e mais tarde se tornar matemático destacado no país aquilo para mim é um motivo de muito orgulho saber que eu testemunhei a sua ascensão o seu desabrochar aqui nesse país mas eu não não me acho assim excelente em nenhuma dessas três coisas nem como professor nem como matemático nem como escritor apenas eu faço as coisas que me dão mais prazer de fazer satisfação você acabou de mencionar Brasília em 64 foi o ano que você retornou ao Brasil e você vai vai não volta ao IMPA vai a Brasília como você passou isso? porque quando eu voltei dos Estados Unidos eu na verdade eu não eu não tinha uma ligação com o IMPA a não ser afetiva emocional mas do ponto de vista profissional não tinha nenhuma então eu tinha preocupação porque a minha família estava crescendo crescendo naquela altura eu já tinha três filhos logo depois nasceu a quarta e eu não tinha um emprego Brasília era um emprego pra mim além disso era um desafio também a Universidade de Brasília você viu era um desafio muito grande infelizmente as condições políticas não permitiram que esse desafio fosse tivesse um resultado positivo você tinha lá pessoas de altíssimo nível em todas as áreas em física em química em biologia em música em literatura em tudo e era uma coisa realmente uma atração muito grande pra uma pessoa que quer ver o país desenvolver lamentavelmente houve incompreensão de ambos os lados os professores de Brasília não reconheceram que existia uma força maior justa ou injusta mas era uma força maior e a solução seria não querer enfrentar essa força que não tinha condição o enfrentamento resultou numa destruição uma destruição honrosa porque nós quase que unanimemente pedimos demissão coletiva foi uma coisa fabulosa mas foi um suicídio em massa e então eu voltei pro IMPA a volta pro IMPA não foi assim imediata primeiro eu passei uma temporada em Rochester depois é que eu vim pro IMPA e Berkeley não o IMPA depois eu voltei pro IMPA de Berkeley e depois passei um ano em Berkeley e o IMPA devido a uma série de circunstâncias atravessou essa tempestade da revolução de 64 com perfil baixo não se meteu não se comprometeu com a ditadura e tampouco tentou enfrentar numa luta queixotesca que não tinha resultado contra a ditadura foi uma coisa interessante tinha pessoas de diferentes ideologias políticas mas que conviveram sempre gente de extrema direita não tem ninguém de extrema esquerda mas gente mais de extrema direita e gente de posição mais liberal mas nós soubemos atravessar esse período assim e o IMPA cresceu e se solidificou durante a ditadura por incrível que pareça essa essa experiência de Brasília de fato não foi um fracasso completo porque esse modelo universitário que era pioneiro na Universidade de Brasília é o que vemos posteriormente é Brasília por assim dizer divulgou no Brasil a ideia que já era conhecida no mundo inteiro há muito tempo de que uma universidade precisa de pesquisa e pós-graduação enquanto que até então a predominância da Universidade brasileira é no ensino técnico pura e simplesmente com todas as suas deficiências porque uma técnica sem a pesquisa não permite inovações válidas permite só cópias então Brasília teve realmente esse exemplo que deve ser destacada foi o sonho do Darcy Ribeiro que infelizmente não conseguiu ver mas tem esse aspecto bom esse período ao qual você se refere de crescimento do INPA ele vem mais próximo da década de 70 década de 60 final de década de 60 não é isso? é em 69 foi criada oficialmente a pós-graduação no Brasil e o INPA teve os seus cursos de pós-graduação reconhecidos que até então dava esses cursos mas não tinha autoridade para emitir um grau ao mesmo tempo essa época também coincide com a existência de recursos para a contratação de pesquisadores inclusive estrangeiros que afluiam no INPA foi uma época em que a economia brasileira deu um salto grande para frente e com isso sobrou algum dinheiro para pesquisa exatamente o Brasil sempre teve desde o momento da criação do Conselho Nacional de Pesquisas sempre teve uma uma política de conceder bolsas de estudos para pessoas estudarem fora bastante boa primeiro com o CNPq depois com o CNPq e a Capes e várias outras agências era uma coisa razoável eu quando eu saí do Brasil eu não saí com bolsa do CNPq eu saí com bolsa da Fundação Rockefeller mas quando eu estava no meio do meu programa de doutorado eu passei para ter uma bolsa do CNPq isso é uma é uma diferença de visão em termos comparados com outros países da América Latina o Brasil se distingue por isso o que levou a criação de uma pós-graduação muito sólida em que e bem construída em que o que prevalece é o mérito é a política do mérito eu me lembro que a certa altura foi em 1962 antes de eu ir para os Estados Unidos eu estive na Venezuela por uma circunstância especial eu tive contato com o presidente da Venezuela na época hospedado no palácio do governo mas não tem nada a ver com a minha posição de professor de matemática desta vez você aceitou o convite você não aceitou um convite inicial do César Lattes mas do presidente da Venezuela você aceitou não aceitei de ficar uns dias lá na universidade e eu fiquei hospedado lá realmente no palácio dele mas palácio é uma residência ampla e confortável mas não tinha nada de palácio e então eu disse para ele que ele estava convidando muitos professores estrangeiros para visitarem Caracas e outros centros principalmente Caracas eu disse a ele essa atitude não é melhor não não é má mas não é a melhor a melhor é você mandar gente daqui para estudar fora porque esses voltam alguns ficam mas a maioria volta as pessoas às vezes e foi o que o Brasil fez as pessoas às vezes criticam o programa de bolsa do Brasil dá bolsa para as pessoas eles vão estudar fora chega lá não volta é alguns não voltam tudo bem mas a maioria volta e os que voltam prestam um serviço inestimado na realidade as pessoas voltam se existem condições adequadas de trabalho também é importante isso não adianta voltar se não houver condições uma coisa não funciona sem a outra não adianta também dar condições se não tiver pessoas capazes para preencher essas condições então Elon você você presenciou a existência do IMPA inteira eu estava na sala da biblioteca do CVPF quando entraram o Leopoldo Maurício e Lélio Gama alegres eufóricos foi criado o IMPA e eu fui a primeira pessoa fora deles a saber que foi criado o IMPA foi criado o Instituto acabamos de vir do CNPq onde foi criado o Instituto de Matemática já se chamava Instituto de Matemática Pura e Aplicável era o IMPA até eu brinquei está faltando um R devia ser qualquer coisa que tivesse um R para ficar IMPA e o IMPA ficou ali naquela sala durante dois três ou quatro anos até ir para a rua a rua Luiz de Camões não a rua São Clemente esquina com Sorocaba é muito bem você foi sua vida científica sua vida de matemático você fez estreitamente vinculado ao IMPA você foi inclusive diretor do IMPA várias vezes três vezes três vezes e malgrimo a mena malgrimo a mena e então eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas a respeito o que você acha que deva ser o papel do IMPA para o Brasil e para a região da América Latina bom o IMPA nasceu no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro sempre foi diferente dos outros estados do Brasil porque foi a capital da república antes e por isso qual a diferença principal entre o Rio de Janeiro e os outros estados é que quando eu cheguei no Rio eu percebi que toda reunião que havia havia um número maior de pessoas de fora do Rio de Janeiro do que pessoas do Rio de Janeiro então o Rio de Janeiro era e é ainda um estado acolhedor que recebe gente de todos os estados então naturalmente isso faz com que as coisas aqui se voltem também para fora a gente não pode ignorar que existem outros estados eu me lembro que quando eu era estudante em Maceió e depois em Fortaleza eu ficava achava estranho que os jornais de São Paulo como por exemplo o estado de São Paulo dizia futebol paulista e tinha comentário depois futebol nos estados aí eu achava aquele estranho futebol nos estados então os outros estados São Paulo não é um estado então essa essa atitude o IMPA foi criado assim então desde o primeiro dia o IMPA é voltado para fora voltado para fora para fora do estado do Rio de Janeiro para fora e para fora do país também que tem essa visão é uma coisa natural espontânea aliás ajudada pelo acaso porque quando o IMPA foi criado ele não tinha professores em número suficiente para constituir um conselho técnico-científico que ia dirigir a instituição então teve que trazer pessoas de física pessoas de outros estados de Pernambuco do Rio Grande do Sul de São Paulo professores do CBPF então fiz um CTC de gente de fora essa experiência foi muito boa porque as pessoas de fora tem uma visão mais neutra não se deixa não se deixam levar pelas questões pequenas questões locais que terminam virando cacoetes e então o IMPA sempre teve essa visão de fora que se mantém até agora no CTC que se mantém até agora se mantém até agora sempre teve essa visão e o Brasil também tem o Brasil tem uma coisa o Brasil é um país é o único país que fala português na América do Sul na América Latina é o único que não fala espanhol então quer dizer isso é estando da Guiana então o Brasil sente a necessidade de amizade dos outros países isso é uma coisa para não se isolar demais mas eu acho isso muito bom isso só fortalece a instituição o fato da gente ter professores de vários estados e vários países também eu acho isso muito bom muito bem Helon eu faria então uma uma última pergunta qual é o futuro que você deseja para o INPA que eu desejo para o INPA eu desejo que ele continue sendo uma instituição de alta excelência que seja uma instituição livre de pequenas rusgas e atritos mas que seja voltada para objetivos mais elevados que continue fazendo cada vez melhor o que está fazendo principalmente essas atividades que estão de acordo com seus estatutos que são pesquisa ensino e divulgação da matemática naturalmente o alcançar ou não esses objetivos depende muito do apoio do governo brasileiro o qual também depende bastante da situação econômica do país que eu acho que tem tudo para ser boa e eu vejo com muito otimismo o futuro eu acho que o INPA vai terminar crescendo mais que esse edifício muito bacana cercado desse ambiente maravilhoso aqui logo logo vai ser pequeno demais para a gente já já vai ser pequeno e vejo com simpatia a possibilidade do INPA diversificar suas atividades de que maneira de que maneira fazendo coisas que ainda não fez muito bem muito bem tal vez podíamos concluir a entrevista perguntando se você teria ou gostaria de fazer uma última manifestação a respeito do que você quiser eu gostaria de viver o suficiente para escrever mais dez livros que eu pensei em escrever cinquenta só escrevi quarenta eu disse isso porque eu estou vendo um ali que é o número quarenta exatamente já quiseram levar mas como tem uma dedicatória não permiti ah eu pegaria daqui a duas salas você tem eu sei quem que quis levar ah estudantes peruanos ah fala comigo que eu dou estão fazendo o curso de grupo fundamental ah um deles eles vêm me pedir um autógrafo livre eu dei com satisfação não diga ele que me procure que eu dou de presente muito bem Helo muito obrigado por esta foi uma satisfação conversar com você sempre por aqui